Meus amigos, minha gente, aqui do gabinete 16 do Senado Federal, fala Jorge Cajurúcio, empregado público. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Eu vou ser rápido. Graças a Deus, eu trabalho de fato. Desculpe se algum colega fica chateado, especialmente os de Goiás, que faltam muito nas sessões. Eu, em quatro anos de mandato, para quem não sabe, especialmente no estado de Goiás, porque a imprensa goiana nunca reconhece os meus trabalhos, em quatro anos de mandato, eu só faltei quatro dias. Sabe por quê? Porque no dia 19 de novembro de 2019, eu tive uma convulsão no plenário, fui para a UTI do Hospital Ciro Libanês, em estado grave, lá tive mais uma convulsão e na UTI fiquei quatro dias. Assim que me liberei do hospital, eu voltei a trabalhar. Portanto, o número meu de faltas é de três. Pegue na história do Senado, em quatro anos, qual senador que só deixou de comparecer em sessão e votar três vezes. É a minha obrigação, nada mais do que isso. E em função de tanta gente ligar aqui no gabinete 16 e reclamar com razão, porque chegou a hora do basta de sessões remotas, ou seja, por internet, os senadores ficando em suas casas, em seus estados, alguns por razão, porque foram candidatos, estão apoiando outros candidatos, mas já está acabando, né? Agora a eleição só presidencial, segundo turno, termina dia 30 de outubro. Eu fiz uma proposta ontem, uma sugestão aos outros senadores, todos concordaram de imediato comigo, para a partir de 1º de novembro agora, nenhuma sessão aqui no Senado vai ser mais remota por videoconferência. Ela vai ser presencial. O senador vai ter que estar aqui para trabalhar aqui e não mais ter a chance tranquila de, por internet, falar, votar, discursar. Normalmente pifa a internet de um, de outro, o sinal cai, o áudio não é bom. E veja o resultado que deu quando eu provoquei educadamente o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e espero a sua opinião, se vocês concordam com o que eu fiz ontem na sessão. Manda para o ar. Ele não conseguiu falar até agora, né? Por questão do quê? De internet. Não é uma falha dele. Eu tenho certeza que todos aqui vão concordar, e remotamente também. Veja o Oriovisto lá, meu ídolo, sei que ele vai concordar, e todos. Eu acho que a sua costumeira sensatez, presidente Rodrigo Pacheco, também vai concordar. Que a partir de 1º de novembro, ao final da eleição deste segundo turno, que a gente voltasse rigorosamente como a gente era. Com sessões a partir de duas horas da tarde, naquele período preliminar, onde cada senador tem um tempo maior para expor suas ideias, apresentar seus projetos, e não ficarmos com apenas um tempo de três minutos para cada um. E o senhor é rigoroso, o senhor dá mais um minuto só. E também, a partir de 1º de novembro, a gente presencialmente voltar a trabalhar aqui nesta casa. Eu acho que nós obedecemos o prazo de toda a gente de bom senso deste país e do mundo inteiro. Obrigado. Tenho certeza que a sensatez sua dos líderes desta casa vai ser essa mesma. Eu juro, nós teremos uma reunião em breve de líderes para tratar dessas questões do procedimento, mas, de fato, a tendência é de restabelecermos o pleno funcionamento, depois de tanto tempo, se Deus quiser, superada definitivamente essa fase da pandemia. Tenho o nosso apoio.